Saudações, concurseiras! Bem-vindo a mais uma aula de contabilidade aqui no Alpacol, comigo, o professor Gustavo Musso. Nós vamos falar agora de um ponto muito cobrado em provas aí, que é a divisão do ativo e do passivo. Nós vamos ver. O conceito nós já vimos, né? Ativo são todos os bens e direitos de uma entidade, passivo são as suas obrigações. E agora nós vamos ver como é que eles se dividem, tá? Então acompanhe comigo. Antes disso, porém, eu quero falar um pouquinho com você sobre o tal de exercício social, porque esse conceito é importante para nós entendermos a divisão do ativo e do passivo. O que é o exercício social? Coloquei lá. Exercício social é o período anual que pode ser conceituado como um período em que uma determinada empresa deve elaborar suas demonstrações contábeis. Ou, de outra forma, representa o intervalo de tempo no qual são apuradas suas receitas e despesas e o seu resultado, lucro ou prejuízo, devendo também divulgar aos interessados a composição atual de seu patrimônio. Então vamos lá. Toda empresa, de tempos em tempos, e isso a lei exige que seja anualmente, todo ano ela tem que parar e verificar qual foi o lucro ou prejuízo dela do período. Mais ou menos que nem a gente, como pessoa física, né? Que tem que no final do ano fazer o balanço do que fez, o que não fez, o que pretende fazer no ano seguinte, a empresa tem essa obrigação de fazê-lo anualmente. Esse período no qual ela vai parar e vai tirar o seu balanço, vai tirar a sua demonstração do resultado do exercício, vai verificar se teve lucro ou prejuízo e como está o patrimônio dela, é chamado de exercício social. E aí eu coloquei para você, em princípio, as entidades são livres para escolher a data de início do exercício social. Então a única questão é que ele deve ser anual, mas as entidades elas são livres para definir quando começa esse exercício social. Normalmente, para a maioria das empresas, o exercício social ele coincide com o ano civil, ou seja, normalmente começa em 1º de janeiro e aí vai terminar em 31 de dezembro. Isso a empresa define lá no seu contrato social, no seu estatuto. Tem lá alguma cláusula dizendo, o exercício social da empresa vai se estender do dia tal ao dia tal. Mas nada impede que a empresa, por exemplo, adote o exercício social de 1º de julho até 30 de junho do ano seguinte. Ou de 1º de outubro até 30 de setembro do ano seguinte, pode, sem nenhum problema. Ele só deve ser anual. Agora, para provas, em provas, normalmente a questão não fala na data do exercício social. E como é que você vai fazer então? Aí você vai adotar o padrão, que é justamente o exercício social coincidente com o ano civil. Ou seja, você vai considerar que para aquela questão, o exercício social ele vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Só considere o exercício social diferente se a questão te falar expressamente. Ok? Muito bem. Continuando. Vamos lá então. Aí vamos falar da divisão do ativo. Como é que o ativo se divide? Primeiramente, nós temos o ativo circulante e o ativo não circulante. O que é o ativo circulante? Eu coloquei lá. O ativo circulante é aquilo que a empresa já tem em dinheiro, isso vai chamar das disponibilidades financeiras, e também todos os seus bens e direitos realizáveis até o fim do exercício social seguinte. Então, olha só. Ativo circulante é aquilo que a empresa já tem em dinheiro, seja na própria tesouraria, seja guardado lá no banco, seja guardado, escondido lá no quartinho, lá no fundo da empresa, não importa. É aquilo que ela já tem em dinheiro, e aquilo que ela espera transformar em dinheiro até o final do exercício social seguinte. Preste atenção na palavra seguinte. Não é até o final do próprio exercício social, mas é o final até do exercício social seguinte. Professor, uma vez eu já vi uma definição que falava o seguinte. Ativo circulante é tudo aquilo que a empresa tem em dinheiro, e aquilo que ela espera transformar em dinheiro até o final do ano seguinte. Olha, normalmente, essa definição, na prática, não vai estar errada. Por quê? Porque, normalmente, o exercício social da empresa não termina em 31 de dezembro. E, via de regra, você faz essa análise, principalmente para o balanço, para o ano seguinte, no dia 31 de dezembro. Então, dizer no dia 31 de dezembro de um ano, dizer que o ativo circulante é tudo aquilo que ela tem para receber até o final do ano seguinte, ou dizer que é tudo aquilo que ela tem para receber até o final do exercício seguinte, dá na mesma. Mas nem sempre vai coincidir, tem que tomar cuidado. Exemplo. Imagine, por exemplo, que a empresa tem o exercício social de 1º de janeiro a 31 de dezembro, como é o padrão, só que ela resolve tirar o balanço dela em outubro. Ela pode? Pode. Ela pode tirar o balanço a qualquer momento. Ela é obrigada a tirar o final do exercício, mas ela pode tirar o balanço na hora que ela quiser. Aí ela está tirando em outubro, preste atenção. Então, ela vai considerar, como estando no ativo circulante dela, tudo aquilo que for dinheiro ou que ela espera receber até dezembro do ano seguinte, porque o exercício social dela vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, vai dar aí 14 meses de ativo circulante, tudo aquilo que ela tem para receber nos próximos 14 meses. Então, guarde essa definição que está aí, que ela é mais precisa, que é a definição atualmente que o CPC00 usa, inclusive. Então, ativo circulante, são as disponibilidades financeiras, aquilo que a empresa já tem em dinheiro, e os bens e direitos realizáveis, realizar significa transformar em dinheiro. E os bens e direitos que ela espera transformar em dinheiro, até o final do exercício social seguinte. Então, a empresa, por exemplo, tem lá um valor para receber daqui a 6 meses, vai estar no ativo circulante. Daqui a 8 meses, no ativo circulante. E o ativo não circulante? O ativo não circulante serão todos os demais ativos. Ele vai se dividir em quatro categorias. Olha só. Primeiro, o ativo realizável a longo prazo. O ativo realizável a longo prazo, ele vai registrar todos os bens e direitos que a empresa espera realizar, que ela espera transformar em dinheiro, após o final do exercício social seguinte. Exemplo. Vamos imaginar que a empresa, nós estamos em dezembro de um ano, e a empresa está fazendo o balanço dela, e ela tem um valor para receber dali dois anos. Esse valor que ela tem para receber dali dois anos, ela vai jogar no ativo realizável a longo prazo. Veja que o mesmo ativo, parte dele pode estar no circulante, parte não realizável a longo prazo. Como assim, professor? Exemplo. A empresa tem lá um... Ela vendeu um imóvel para alguém, e essa pessoa ainda tem que pagar 36 prestações, ok? A pessoa ainda vai pagar 36 prestações para a empresa. E a gente está lá no final do ano, 31 de dezembro. Ela está fazendo o balanço dela. A empresa tem para receber 36 prestações. Você concorda que 12 dessas prestações ela vai receber até o final do exercício seguinte? Sim, até o final do ano seguinte. Se as prestações forem mensais, claro, né? Ela tem 12 prestações para receber até o final do exercício seguinte. Então, essas 12 vão estar no ativo circulante e as outras 24 parcelas que ela vai receber após o final do exercício seguinte, ela vai jogar no ativo não circulante no realizável a longo prazo, tá? E com o tempo, isso que está no realizável a longo prazo vai migrando para o ativo circulante conforme vai se aproximando a data de pagamento. Certo? O que mais? O ativo não circulante também pode ser o ativo imobilizado. O ativo imobilizado, ele guarda os bens corpóreos, ou seja, os bens tangíveis, os bens físicos, utilizados na atividade da entidade. Preste atenção. Para classificar um bem no ativo imobilizado, dois requisitos são importantes. Primeiro, tem que ser um bem corpóreo, quer dizer, tem que ser um bem que tenha existência física, um veículo, um imóvel, mercadoria, não, mercadoria não, desculpe, mercadoria circulante. Mercadoria, aliás, vamos ver a sua observação, estoque sempre é circulante, tá? Pode ser imóveis, veículos, máquinas, equipamentos, tem que ser um bem corpóreo e, além disso, ela tem que também utilizar na atividade dela. Então, se a empresa compra um veículo para fazer entregas, está utilizando na atividade dela? Tá. É um bem corpóreo? É. Então, joga no ativo imobilizado. Veja que ativo imobilizado não tem nada a ver com andar ou não, se o bem anda ou não, não é isso, né? Aí o bem imóvel, eu coloco no imobilizado, não é isso. Tem esse nome imobilizado, por quê? Como a empresa não comprou aquele bem para revender, ele vai ficar parado no patrimônio da empresa por um tempo, é essa a ideia, tá? A empresa comprou um imóvel, vamos imaginar, uma loja de sapatos que comprou um imóvel para fazer uma nova loja, para abrir uma nova loja. Vai registrar ativo imobilizado? Sim, porque é um bem corpóreo, ele existe no mundo real e ele está sendo utilizado na atividade da empresa, então vai para o ativo imobilizado. Agora, essa loja de sapatos, ela comprou um, sei lá, estava sobrando ali um dinheiro, o dono resolveu diversificar os investimentos da empresa e resolveu comprar o imóvel em nome da loja para ela alugar para terceiros. Veja que aí não está utilizando na atividade dela, então aí não vai para o ativo imobilizado, daqui a pouco nós vamos ver para onde vai, tá? Então tem que ser um bem corpóreo que esteja sendo utilizado na atividade normal da entidade. Aí nós temos o irmão do imobilizado, que é o ativo intangível. Por que eu digo que é irmão? Porque é parecido, ele vai guardar os bens incorpóreos usados na atividade da entidade. Então veja que assim como ativo imobilizado, ele guarda um bem, o ativo intangível, que é utilizado na atividade da entidade. Mas ele é classificado separado por quê? Porque no ativo intangível, o bem é incorpóreo, o bem não tem existência física. Exemplo, uma marca, uma patente, uma concessão de serviço público que a empresa utiliza, tudo isso são exemplos de bens intangíveis. Então vão estar no ativo intangível. Então veja, ativo imobilizado e intangível são parecidos, porque ambos registram bens que são utilizados na atividade da empresa. A diferença é que se for um bem corpóreo eu coloco no imobilizado, se for um bem incorpóreo eu coloco no intangível. E por fim, nós temos o chamado ativo investimentos, em que eu vou jogar os demais bens que não entrem nas classificações anteriores. Lembra aquele exemplo que eu falei lá do imóvel que a loja de sapatos tinha comprado, mas tinha comprado para alugar para terceiros? Vai entrar aí no ativo investimentos, porque não é imobilizado, não é intangível, a empresa não está pensando em vender aquele imóvel. Se a empresa tivesse colocado para vender logo em seguida, aí poderia ser realizado a longo prazo, mas não é o caso. Então ela vai deixar no ativo investimentos. Outro exemplo de ativo que é registrado no investimento são as participações societárias permanentes em outras empresas, que são aquelas ações que a entidade compra, não com o objetivo de revender logo em seguida, mas para ficar um tempo com essas ações no patrimônio dela, pelo menos um ano. Então aí vai estar no ativo investimentos, porque não entra nas demais categorias. isso daqui também ao longo do curso nós vamos classificar vários ativos, isso daqui vai estar no mobilizado, no intangível, no investimento, no ativo circulante. Então com o tempo você vai pegando isso daqui na prática, mas é importante guardar esses conceitos aí. Recapitulando então, ativo circulante, aquilo que para a empresa já é dinheiro e tudo aquilo que ela espera transformar em dinheiro até o final do exercício social seguinte. O ativo não circulante, os demais bens e direitos. E aí tem o ativo realizado a longo prazo, que é aquilo que ela espera transformar em dinheiro após o final do exercício seguinte. Tem o imobilizado, que são os bens corpóreos usados na atividade dela. Tem o intangível, que são os bens incorpóreos usados na atividade. E o ativo investimentos, onde eu vou jogar os demais bens que não entrarem nas categorias anteriores. Ok? Muito bem. Continuando, vamos lá. Algumas observações importantes aí, sobre classificação do ativo. Primeiro, os estoques são sempre classificados no ativo circulante. O que é estoque? Estoques são as mercadorias que a entidade possui. Ou seja, é tudo aquilo que ela adquiriu para revender no exercício da sua atividade normal. Lembra? eu já dei exemplo lá da loja de sapatos? Seriam os sapatos, as bolsas, cintos, carteiras e todos os acessórios que a loja compra para revender. No caso, se a empresa compra um veículo, se a loja de sapatos compra um veículo, não vai ser estoque dela. Exceto se for uma loja de veículos, claro. Se for uma loja de veículos, o veículo que ela compra é estoque. E aí, o estoque presume-se que vai ser vendido até o final do exercício seguinte. Então, aí vai estar no ativo circulante da entidade. Estoque está sempre no ativo circulante. Ah, professor, mas não pode acontecer da mercadoria ficar encalhada e não ser vendida até o final do exercício? Pode, mas a empresa tem a expectativa de vender até o final do exercício. Tanto é, tem a segunda observação aí, se excepcionalmente a empresa tiver um ciclo operacional maior do que um ano, a classificação no ativo circulante terá como base a duração desse ciclo. O que é um ciclo operacional? Coloquei lá. É o tempo entre a compra da mercadoria e o recebimento do valor das vendas. O ciclo operacional ele é definido, então, como o período de tempo que leva entre a compra da mercadoria pela empresa e o tempo em que ela vai receber do cliente. Veja que não é só o tempo da venda, porque se ela vender a prazo, ainda vai demorar o tempo do cliente pagar. Então, o tempo entre a compra da mercadoria e o recebimento do cliente, é o tempo de realizar aquela mercadoria que a gente diz, receber o dinheiro por ela, é chamado de ciclo operacional. Se for uma indústria, é o tempo entre a compra da matéria-prima, a fabricação do produto, a venda do produto e o recebimento do produto. Tudo isso é o ciclo operacional. Se o ciclo operacional for maior do que um ano, isso é raro, mas pode acontecer, aí o ativo circulante vai ser esticado para ter o tamanho desse ciclo. Exemplo, imagina o caso de um estaleiro, que são as fábricas de navios. O estaleiro, normalmente, ele leva mais de um ano, às vezes dois, três anos, às vezes até mais, para entregar um produto para o cliente. Então, como é que funciona? Um navio é o que você constrói do dia para a noite, exige um planejamento, muitas vezes, de longo prazo. Então, uma empresa foi lá, uma empresa transportadora foi lá e fez uma encomenda para o estaleiro. O estaleiro vai levar três anos entre comprar todas as matérias-primas, fabricar esse navio, testar o navio, homologar o navio lá pela, sei lá quem é responsável por isso, se é a ANA, Agência Nacional de Águas, se é a Marinha, quem vai ter que homologar, entregar para o cliente e receber o dinheiro dele. Vai demorar três anos todos nesse período para isso. Então, nesse caso, excepcionalmente, o ativo circulante dessa empresa vai ter a duração de três anos. Continuando. empréstimos e vendas feitos a coligadas, controladas, sócios, acionistas e diretores e que não decorram das atividades normais da entidade devem ser classificados sempre no ativo não circulante, independente do prazo. Vamos lá. Isso aí por uma questão de prudência. Então, está falando aí de empréstimos e vendas feitas a pessoas ligadas, empresas coligadas, controladas, sócios, acionistas, diretores e que não decorram das atividades normais da empresa. Nesse caso, por prudência, vai se colocar sempre no ativo não circulante, mesmo que o prazo para a pessoa pagar seja curto. Por quê? Porque, veja, vamos imaginar o caso de um sócio, por exemplo. A empresa empresta dinheiro para o sócio. Empresta lá 50 mil reais para o sócio. E aí o sócio jura de pé junto que vai devolver daqui a seis meses. Está certo? Ok. Então, ela poderia registrar então no ativo circulante, se não seguisse essa regrinha. só que aí, veja, o cara é sócio. Se o cara tiver dificuldade para pagar, ele chega lá e diz, olha, está difícil de pagar nos seis meses, eu estava esperando entrar o dinheiro, não entrou, não tem como você jogar essa dívida mais para frente para pagar depois? O cara é sócio, especialmente, claro, se ele for sócio majoritário, está decidido, ninguém vai dizer não. Então, aí, por uma questão de prudência, a ideia é, emprestou para alguém ligado, mesmo que o prazo para recebimento seja curto, vai considerar que é de longo prazo aquele direito. Por quê? É mais seguro a empresa esperar receber no longo prazo e receber antes do que o contrário. Ela espera que vai receber no mês seguinte, já faz planos com aquele dinheiro e o cara não paga. Então, por conta disso, empréstimos e vendas feitos a pessoas ligadas e que não decorram das atividades normais da entidade vão ser colocados no ativo não circulante, independentemente do prazo. Outra observação, se nada for dito quanto ao prazo de direitos, se a questão não disser nada, você vai classificar no ativo circulante. É muito comum isso, a questão, na prova, fala sobre um direito, mas não fala o prazo. Ele pergunta para você se aquilo vai estar no ativo circulante ou não circulante. Se a questão não disser nada, você considera que é de curto prazo, você considera que aquilo vai ser recebido até o final do exercício social seguinte. Portanto, vai estar no ativo circulante. Então é importante guardar aí essas observações que eu coloquei para você que também estão no seu material. Isso tudo, nós estamos falando aí das divisões do ativo. Agora nós vamos falar das divisões do passivo, mas são mais simples, vai ver. O passivo, ele também se divide em circulante e não circulante. Assim como o ativo, o passivo também se divide em circulante e não circulante. Mas, para a sua sorte, não tem todas aquelas divisões ou não circulante. Então é mais fácil de guardar. E a lógica é a mesma. Passivo circulante, ele vai registrar aquelas obrigações exigíveis da entidade até o final do exercício social seguinte. Então o passivo circulante, ele vai registrar aí as dívidas da empresa de curto prazo. Curto prazo, entenda-se, até o final do exercício social seguinte. Então a empresa vai ter que pagar um fornecedor daqui a três meses. Ativo circulante. Vai ter que pagar os funcionários no mês seguinte. Ativo circulante. Vai ter que pagar alguém daqui a oito meses. Ativo circulante. Vai ter que pagar alguém daqui a quatorze meses. Depende. Lembra? Porque se eu tiver, por exemplo, no meio do ano e o exercício social coincidir com o ano civil, quatorze meses ainda vai dar até o final do exercício seguinte. Então vai estar no ativo circulante. Agora, se eu estiver tirando no final do ano esse balanço, aí não vai estar mais no circulante. Por isso que é importante guardar o conceito. São as obrigações exigíveis na empresa, não no prazo de um ano necessariamente, mas até o final do exercício social seguinte. E o passivo não circulante, também chamado de passivo exigível a longo prazo, um outro nome que se dá para o passivo não circulante e passivo exigível a longo prazo, ele vai registrar as demais obrigações, que são aquelas obrigações exigíveis da entidade após o final do exercício social seguinte. São aquelas obrigações que ela tem mais tempo para pagar. e assim como acontecia com o ativo realizado a longo prazo e o ativo circulante, com o tempo as dívidas vão migrando do passivo não circulante para o passivo circulante, a não ser que a empresa quite antecipadamente, porque conforme o tempo vai passando aquilo que era a longo prazo vira curto prazo. E também, assim como acontecia com o ativo, eu posso ter parte do passivo no curto prazo no circulante e parte do passivo não circulante. Então a empresa fez o empréstimo que ela vai pagar em 60 meses. Parte desse ativo vai estar no passivo circulante e a parte maior nesse caso vai estar no não circulante. Ok? E aí passivo, a divisão dele acaba por aí. Só tem observações aqui que eu coloquei. também da mesma forma lá que acontece no ativo. Se excepcionalmente a empresa tiver um ciclo operacional maior do que um ano, a classificação no passivo circulante vai ter como base também a duração desse ciclo. Então lembra aquele caso, aquele exemplo que eu dei lá do estaleiro, que tinha três anos de ciclo operacional? Então tanto o ativo circulante como o passivo circulante desse estaleiro vai ser de três anos. Mas é exceção. O que mais? Também como acontece lá com o ativo, tem uma regrinha parecida para empréstimos concedidos a pessoas ligadas. Empréstimos, aliás, empréstimos tomados, desculpe, de pessoas ligadas. Empréstimos tomados de coligadas, controladas, sócios, acionistas e diretores devem ser sempre classificados no passivo circulante independentemente do prazo de exigibilidade. Também por uma questão de prudência que aqui agora a empresa não emprestou para o sócio, ela pegou emprestado do sócio. Então o sócio emprestou para a empresa 20 mil reais. E aí disse, não, pode pagar isso daí cinco anos, daqui cinco anos você me paga. Mas vamos imaginar que o sócio tenha algum problema financeiro, esteja precisando desse dinheiro e ele chega lá na empresa e diz, olha, sabe aquele empréstimo que eu tinha falado que você tinha cinco anos para pagar? Então, não dá para adiantar esse valor que está antecipado? A empresa normalmente não vai dizer não. Então, por uma questão de prudência, se está devendo alguma coisa para uma pessoa ligada, a empresa vai colocar isso no passivo circulante, vai colocar no passivo de curto prazo. Porque é melhor ela estar preparada para pagar no curto prazo e conseguir um prazo maior para pagar do que o contrário. Ela está esperando que vai pagar no longo prazo, só que aí acaba tendo que pagar antecipadamente. Ela pode não ter condições financeiras para isso. Então, por isso que empréstimos tomados de pessoas ligadas devem ser sempre classificados no passivo circulante independentemente do prazo de exigibilidade. E o que mais? Também, como acontece com o ativo, se nada for dito quanto ao prazo das obrigações, elas serão contabilizadas no passivo circulante. Você considera que é de curto prazo. Tanto é que ativo e passivo de longo prazo, a questão vai sempre te dizer ou longo prazo ou colocar a sigla LP. LP significa longo prazo. Muito bem. Então nós falamos da divisão do ativo, divisão do passivo. Vamos falar um pouquinho sobre agora o patrimônio líquido, o PL. O PL não tem divisões, eu coloquei lá, mas ele possui componentes positivos e negativos, mas ele não se divide em dois, que nem o ativo e o passivo, não. Mas ele tem componentes, contas, positivas e negativas. Está lá. Os componentes positivos do PL, aumentam a riqueza da entidade, os negativos diminuem. Bom, por isso que eles têm esses nomes, né? O ativo, os componentes positivos aumentam o PL. E aumentando o PL, está aumentando a riqueza da entidade. Já os componentes negativos diminuem o PL e assim estarão diminuindo a riqueza da entidade. Aí eu coloquei exemplos de componentes positivos. Não se preocupe em guardar aqui agora, porque mais pra frente, quando eu for falar de contas contábeis, destinação do lucro, a gente vai voltar em vários desses componentes dessas contas aqui, tá? É só pra apresentar aqui inicialmente pra você. Exemplos de componentes positivos do PL. Capital social. Capital social representa aqueles valores que os sócios prometeram entregar pra entidade, que é dela, né? Quando criaram a entidade. Reservas de lucros. São valores que a entidade guardou provenientes de lucros, de exercícios anteriores que ela teve. A empresa teve lucro e os sócios resolveram deixar esse lucro na empresa. Isso vai pra uma reserva de lucros. Reservas de capital representa valores que a empresa guarda, mas que vieram de injeções diretas de capital de terceiros. Pessoas colocaram dinheiro direto na empresa, não vieram de lucros que a empresa teve. E lucros acumulados, que como o nome diz, são lucros de períodos anteriores que a empresa guardou, mas ainda não destinou a reserva de lucros, tá? Então, todos esses são componentes positivos do patrimônio líquido. Aumentam o valor do PL, aumentam a riqueza da empresa. Agora, existem alguns componentes negativos. Por exemplo, capital a integralizar ou capital a realizar. O que é isso? Representa o quanto que os sócios prometeram entregar, mas ainda não entregaram. Porque o capital social representa o quanto eles prometeram entregar. Por exemplo, dois sócios prometem cada um entregar 50 mil reais pra abrir uma empresa e colocam isso no contrato social. Então, o capital social da empresa é de 100 mil reais. 50 mil de cada sócio prometem entregar, o total dá 100 mil. Esse é o capital social. Mas, no momento que eles assinaram o contrato social, eles ainda não entregaram nada. Então, vai estar lá, capital a integralizar, também 100 mil. Aí, um sócio entrega 20 mil. Integraliza parcialmente a parte dele. Aí, o capital social continua 100 mil, mas o capital a integralizar vai diminuir para 80 mil, porque ele já entregou 20. Certo? Então, ele diminui porque, na verdade, representa o quanto do capital social que ainda não foi entregue. e por isso que ele é um componente negativo. Ações em tesouraria. São ações que a empresa emitiu, mas que estão em poder dela mesma. E por que é um componente negativo? Porque quando a empresa emite ações, para que ela emite ações? Para conseguir dinheiro, para conseguir recursos. E ela só consegue esses recursos vendendo essas ações. Se a empresa ainda não vendeu, aquilo não redundou em riqueza para ela. Prejuízos acumulados. Ao contrário dos lucros acumulados. Se a empresa em vez de lucro acumulado tem prejuízo acumulado, isso vai reduzir a riqueza dela. Vai reduzir o PL. E aí, para terminar, uma observação importante. Algumas contas do patrimônio líquido podem apresentar saldo positivo ou negativo. Então, podem ser positivas ou negativas, dependendo do saldo delas. Que são a conta lucros ou prejuízos acumulados, que é o que normalmente as empresas fazem. Ao invés de elas terem uma conta separada para lucros acumulados e outra para prejuízos acumulados, normalmente elas têm uma conta só, que se chama lucros ou prejuízos acumulados. Ela junta duas contas em uma. E aí, se o saldo for positivo, significa que a empresa tem lucro acumulado. Se o saldo for negativo, significa que ela tem prejuízo acumulado. E também a conta justa de avaliação patrimonial, que nem vou falar muito aqui, porque normalmente para a sua prova não interessa, mas que são contrapartidas de avaliações feitas de ativos ou passivos, que se aquilo for uma avaliação positiva para a empresa, vai gerar um ajuste de avaliação patrimonial positivo, aumentando o PL. Se for negativo, vai gerar um ajuste de avaliação patrimonial negativo, diminuindo o PL. Ok? Muito bem. Então, nesse bloco aqui nós falamos de divisão do ativo, divisão do passivo, e demos aí uma rápida bisoiada em componentes do PL. Mais à frente, a gente vai voltar nesse tema. Vamos ficando por aqui. Bons estudos para você, saudações concurseiras e até a próxima.